E assim, a gente percebe também que tem a ver também com a cultura, né? A cultura da gestão financeira, do entendimento que é eficiência. O empresário brasileiro, ele tem essa cultura de achar que o financeiro vai resolver tudo, mesmo quando, na realidade, ele já fez uma situação ou já fechou algum processo. Não é isso, Tiago? Com certeza é uma questão cultural, né? Então a gente enxerga que essa dificuldade do profissional de entregar os dados tem total aderência com, em correlação com o diretor e com o sócio que contratou aquele funcionário, muitas vezes não dá subsídio, não dá todas as informações para ele. Então, por consequência, acaba que os números também não vão representar a realidade. E quando os números não representam a realidade, a gente sabe que os dados vão ser frágeis na análise, não vão entregar o que se espera, né?